Música Olá galera, estamos de volta aqui, mendigo trading na área, vem que tem neném, vou ser bem breve, rapidinho, estou mandando a página lá para quem não se inscreveu no sorteio da mentoria dólar na prática, pessoal que ganhou a mentoria já está voando aí, já está decolando, já está dando os primeiros passos na bolsa de valores aí, não vá ficar de fora, né? Quer começar a viver bem? Quer começar a ganhar dinheiro sem sair de casa? Aprenda a operar na bolsa de valores através do scalping reativo, galera, isso mesmo. Quem já aprendeu já está a mil anos luz de quem ainda nem começou a brincadeira, tá? Então assim, eu fiz um sorteio de 5 mentorias dólar na prática e muita gente reclamou que não recebeu, que recebeu a confirmação, mas que não viu o nome na lista lá no Excel. Eu acredito que eu deva ter deletado alguns e-mails lá quando eu filtrei, né? Porque se fosse um ou dois ou dez, eu daria o acesso livre, né? Mas foi mais de 150 pessoas que disseram que o e-mail desapareceu, não estava na lista e eu realmente fiquei desapontado e quem ficou aguardando o sorteio ficou mais desapontado ainda, né? Porque aí ficou achando que era maracutaia, falcatua e eu não tenho nenhum objetivo de enganar ninguém, né? Porque eu criei a mentoria e criei também o sorteio gratuito, então eu quero que todos participem e todos concorram justamente, tá? Então como muita gente reclamou que não teve o acesso lá, eu criei uma captação lá bem legalzinha para não perder nem o e-mail. Não vou perder ninguém mais, né? Então o que vocês vão fazer, ó? Vão vir aqui no Google, né? E digita lá, ó. Não digita não, fala aqui, clica aqui no microfone, ó. Scalping reativo. Rede não conectada. Ah, mas é... Rede não... Seu áudio será enviado ao Google para fornecimento... Eu acho que como eu estou gravando aqui, eu estou gravando o áudio, não vai pegar. Então vocês veem aqui, ó. Scalping reativo. Olha lá, ó. Já aparece aqui já, galera. Pô, de cara. Tá lá o site. Scalping reativo. Bonitinho. Aprenda a operar pequeno para um dia se tornar grande. A confiança nasce do conhecimento. Seja especialista em dólar e índice, scalping reativo, médio e rotativo, WDO e ND. Fantástico! Esse é o site, galera. Quem não conhece, ótima oportunidade de conhecer minha história. Ao tempo que eu trabalhava no Carrefour, quando eu era corretor. E agora que eu virei trader. Fodástico, né? Outro naipe, né, galera? Fantástico. Então vamos lá. Sem deslongas, sem delongas, sem delongas. Acessou meu site aqui, ó. Clica no menuzinho, né? Vai aparecer essa abinha aí, ó. História, galeria e dólar na prática. Clica em dólar na prática. Vai aparecer curso gratuito iniciantes, mentoria completa gravada, mentoria particular ao vivo, sorteio mentoria completa, sala de traders ao vivo e depoimentos. Sorteio mentoria completa. Clica aqui, ó. Vai abrir, vai carregar a página. Show de bola. Carregou. Seja bem-vindo à página em descrição do sorteio mais aguardado nos últimos dias para Scalper Traders. Basta preencher o formulário abaixo e você receberá o comprovante de inscrição. Boa sorte. Vamos lá, galera. Vou ensinar vocês a preencher aqui essa caceta aqui. Para depois ninguém me reclamar aqui, ó. Vamos lá. E-mail address. Vamos lá. Vou colocar eu aqui para cima. E... Olha lá. Já apareceu. IndependenciGam.com.br Oba, gmail. Primeiro nome. Joana. Segundo nome. Dark. Quem não conhece Joana Dark vai estudar história, né? 11, 9, 4, 4, 6, 6, 4. Esse número não existe aí. Não vou dar meu telefone aqui. Só para quem faz mentoria. Então, clique em subscribe. Ô, louco. Ih, tá melhorando, hein? Mendigão, tá ficando bom nesse negócio aí de mailing list, né? Tá ficando crack. Opa. Já clicou lá o e-mail, hein? Quase terminando. Precisamos confirmar o seu endereço de e-mail para completar o processo de inscrição. Clique no link do e-mail que acabamos de lhe enviar. Vamos lá. Baixa aqui. Opa. Tá aqui, ó. Scalp reativo. Dólar na prática. Sorteio. Mentoria. Dólar na prática. Confirme a inscrição. Clica lá. Tchunga. Clicou. Vamos descer. Vamos tirar eu daqui da frente. Vou colocar eu aqui no cantinho para não atrapalhar. Olha lá. O e-mailzinho. Sorteio. Mentoria. Dólar na prática. Essa página foi traduzida. Confirme a inscrição. Ok? Clica aqui. Sim. Inscreva-se nesta lista. Clicou. Opa. Espera aí. Confirmar a humanidade? Mas que porra é essa? Ah, tá. Antes de inscrever-se, precisamos confirmar se você é humano. Né? Porque às vezes você é um inseto. Você é um ser de outro planeta e tem que... Então o computador já é mais avançado, tá? Então clica aqui. Não sou robô. Porque tem muita gente aí que pensa que é abelha rainha, mas na verdade é só um inseto, né? Então tem que eu te falar. Clicou lá em inscrever-se à lista. Fodádico. Pronto. Inscrição confirmada. Show. Sua inscrição na nossa lista foi confirmada. Tá lá teu e-mail. Ó lá. Opa. Tá lá teu e-mail. Continuar para o nosso site. Você escutou o barulhinho? Clim, clim? Já recebeu o e-mail. Ou você pode continuar para o nosso site. Aqui, ó. Você volta lá para o nosso site. Né? E aí você pode ver toda a minha história, minha trajetória. E aí você... Olha lá o e-mail que você recebeu depois que confirmou o recap. Olha lá. Tá aqui, ó. Tá na mão, galera. É fodástico. Olha lá. O negócio... O fruxo... O fruxo completo aí para não perder o teu e-mail. Para você ver como que eu lido com carinho. Essas questões aí dos meus aprendizes. Meus mentorandos. Meus meninos. Vou pôr aqui para cima. Olha lá. O sorteio mentoria dólar na prática. Esta página foi traduzida. Blá, blá, blá. Sua inscrição na nossa lista foi confirmada. Parabéns. Você acaba de se inscrever para o sorteio da mentoria dólar na prática. Custo BRL 789. Que será realizado ao vivo no YouTube. 789 vocês não vão pagar, tá galera? É gratuito para quem ganhar a mentoria aí. É grátis aí e vai decolar. Ou decola de vez. Ou toma na rabiola de vez e para logo e já... Para com essa conversa de Bolsa de Valores aí de uma vez por todas, tá? Boa sorte. E lembre-se. O caminho do progresso é a persistência. Tá bom, galera? Eu queria que vocês curtissem o videozinho que eu mandei lá do... Da Expo... Expert 2018, né? XP Investments. Da hora. Muito legal. O show qualquer dia. Vou fazer uma live aí para comentar o evento com vocês. Tá bom? Vou ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. E bora lá. Bora lá no site se inscrever que a galera está voando. E você que está bobeando aí, está tomando na rabiola. Lamento, amigão. Fica com Deus. Um abraço. Não deixa de dar o likezinho no vídeo aí. Show de bola. Tchau, galera. Fui. Bom final de semana. Olha como é que encerra essa caceta aqui agora. Tudo de gravação. O que é que é isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho